Agora nós vamos fazer a segunda parte da nossa aula, né? A criança e sua moradia, tá? Abram aí os seus livros na página 63. Vamos lá? A história das moradias. Se observarmos as moradias que existiram e existem no nosso Brasil, veremos que há várias diferenças entre elas e podemos então perceber mudanças ocorridas com o tempo. As moradias mudaram de estilo e foram utilizados diferentes materiais em suas construções. Os primeiros homens viviam nas áreas onde havia alimentos e para se defenderem dos animais, abrigavam-se em cavernas e grutas. Nesses lugares, protegiam-se também do vento, do frio e da chuva. Para se protegerem melhor, começaram a construir suas casas próximas umas das outras. Apareceram então as primeiras aldeias. Com o tempo, os homens foram inventando outros tipos de material de construção que fossem mais resistentes. Então vejam só aí, ó. Nós temos o iglu, né? Que são casas naquelas áreas bem frias. Temos prédios, né? E as casas de palafitas, né? Que são próximas ali às margens do rio, tá? Existem pessoas, né? Que possuem moradia própria e outras que pagam aluguel, tá? Então assim, existe a moradia que a pessoa comprou a casa e é dela, tá? E a de aluguel, a pessoa paga todo mês aquele aluguel lá, tá bom? Para o dono da casa. Para ter essa moradia. Outras pessoas não têm onde morar e vivem na rua, né? Encontramos também moradias construídas em lugares impróprios, né? Como morros e margens de rodovias. É muito perigoso porque às vezes essas construções, né? Elas são irregulares e aí o risco de desabamento é muito grande, tá bom? Observem essa imagem aí. Essa moradia é chamada de casa grande e era a principal residência dos engenhos onde se plantavam a cana de açúcar e onde era feito o açúcar. O senhor do engenho e sua família moravam nessa casa grande aí, ó. Nessa maior aí bem bonita, tá? Os escravos eram trazidos da África para trabalhar nas plantações de cana de açúcar e na produção do açúcar. Eles moravam nas senzalas, né? Construções que ficavam nas terras dos engenhos. Na senzala moravam várias pessoas, todo mundo ali junto e misturado, tá bom? Agora, meus amores, que vocês já viram os diferentes tipos de moradia que nós temos, né? Algumas nós não temos no Brasil, que é o Iglu, por exemplo. Mas as outras, né? Na grande maioria nós temos aqui no nosso país, tá? Agora acompanha aí com a tia, né? Que eu vou explicar as atividades, tá bom? Número 1 Pesquise e represente com desenhos a moradia adequada para cada pessoa. Então, tem um menino aí, né? Todo com casaquinho, né? O esquimó. Homem das cavernas e o homem atual, né? O homem de hoje em dia. Desenhe aí o tipo de moradia desses três homens, tá bom? Do menino e dos dois homens. 2 Observe as imagens e responda as perguntas a seguir. Qual dessas moradias é a mais antiga? A1, A2 ou A3? Letra B Qual dessas moradias é mais parecida com a sua? Justifique sua resposta, tá? Você vai dizer se é A1, A2 ou A3 e por que ela é a mais parecida com a sua casa, tá bom? 3 Em nossa casa ficamos protegidos de quê? É uma resposta pessoal. Cada um vai colocar a sua, tá bom? Número 4 Que tipo de moradia você conhece? Dentre todas essas que nós conversamos, né? Que a tia falou aí pra vocês. Qual delas que vocês conhecem? Tá? Escrevam aí. Casa, apartamento. Se vocês conhecem Gloo, coloquem aí, tá bom? 5 Observe a imagem. Quais os perigos que os moradores desse lugar podem encontrar, né? Vocês estão vendo aí que isso é um morro, né? É uma comunidade onde as casas são irregulares. Não tem saneamento básico às vezes, né? Muitas das vezes não tem. Então, quais são os perigos? Faça uma pesquisa aí e escreva quais são os perigos, né? Que os moradores desse lugar podem encontrar, tá bom? 6 Complete as frases corretamente. Letra A O senhor do engenho e sua família moravam na... E letra B Os escravos moravam nas construções que ficavam nas terras dos engenhos, tá bom? Completem bem bonitinho. 7 Marque com um X as casas antigas e circule as atuais, tá bom? 8 Observe as casas e marque a que tem a mesma característica que a sua, tá bom? Então, você... É prédio que você mora? É apartamento? Então, você vai marcar o apartamento. A sua casa tem piscina? Você marca que tem piscina. A sua casa é de madeira, tá bom? Qual é dessas casas, de todas essas moradias que mais tem as características parecidas com a sua? Você vai marcar com um X, tá bom? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, a tia tá à disposição de vocês, tá? Um beijo grande no coração de todos e até a próxima aula.